A Polícia Civil do Estado encaminhou hoje à Justiça um inquérito que indicia três professores por vandalismo supostamente praticado na quinta-feira passada na capital durante as manifestações. A Polícia Civil concluiu que a depredação da Catedral Metropolitana e do Museu Júlio de Castilhos, no centro da capital, configura crime ambiental. Como os prédios são tombados, a pena é maior para quem pratica vandalismo. Um dos suspeitos também responde por agressão a um policial militar. Os três professores foram detidos após o término do protesto do movimento Bloco de Lutas, pagaram fiança e foram liberados. Agora na fase judicial, fica a responsabilidade do Ministério Público e depois do juiz decidir sobre a penalização dos atos que eles praticaram. Um ato típico, ato típico penal que definiu como crime. Em confirmando que o Museu Júlio de Castilhos e a Catedral Metropolitana são patrimônios históricos tombados, A lei do meio ambiente prevê, no seu artigo 62, uma pena maior, a pena de reclusão, de um a três anos. O CEPERS afirma que os professores não realizaram ato de vandalismo. Nós entendemos que se trata de uma perseguição política, não só aos trabalhadores, mas aos CEPERS também. Nós caracterizamos como a criminalização dos movimentos sociais. Vejam que os professores foram detidos uma hora depois do ato, lá na Olaria, na Lima e Silva, portanto não existe flagrante. Depois eles ficaram mais de duas horas antes de chegar na delegacia, foram levados para o quartel. O CEPERS estará fazendo tudo o que é possível para que essa injustiça não aconteça. E vamos estar colocando não só o nosso apoio político, mas também o nosso apoio jurídico para defender os trabalhadores em educação. A implantação do novo sistema de educação na rede pública do Estado diminuiu em cerca de 7% o número de reprovados nos anos iniciais. O assunto foi tema em reunião temática do Conselhão esta tarde. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul tratou da reestruturação do ensino médio. Entre as principais mudanças estão o agrupamento das disciplinas tradicionais em quatro áreas, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Além disso, o ensino médio passou a trabalhar mais com a pesquisa. A inserção da pesquisa, pensar o mundo do trabalho de uma forma mais sistemática, pensar e materializar a avaliação emancipatória é um grande avanço e por isso a gente acredita que vem sendo exitosa. A implantação nas escolas públicas do novo sistema é gradativa. Começou em 2012 e vai até o ano que vem. Mas a secretarista do áudio de educação já aponta resultados positivos. Nós conseguimos já diminuir nos primeiros anos quase 7% pontos percentuais na reprovação. Significa que os alunos estão aprendendo mais. Em depoimento à CPI da ProSempa, a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados confirmou denúncias de irregularidades na companhia. Vera Guasso depôs hoje pela manhã na Câmara de Vereadores da capital. A secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da ProSempa reforçou as denúncias que estão em investigação na CPI. Vera Guasso disse que a empresa de processamento de dados do município foi se tornando um balcão de negócios, pagando do seu orçamento, desde pequenos favores, a eventos e pedidos estranhos à sua atividade fim. Todos os fatos que nós apontamos demonstram esse papel da ProSempa como empresa laranja. A gente viu os eventos, era a ProSempa que pagava, as notas de publicidade, muitas delas eram a empresa que pagava, contrato de terceirização de pessoas indicadas diretamente pela prefeitura. Era uma rede de corrupção que rolava ali dentro, de vários grupos, inclusive, não era só do mesmo grupo. Quando explodiu é porque não houve mais condições de dividir o quinhão. Vera Guasso também denunciou o processo de terceirização da empresa, que trabalha com tecnologia da informação e há 10 anos não fazia concurso público, contratando pessoas para atividades técnicas. A ProSempa, então, tinha em torno de 300 trabalhadores do quadro e mais de 300 de fora do quadro. Entre CCs, cargos de confiança, em torno de 60 chegou a ter, em torno de 150 terceirizados e mais de 130 estagiários, que na verdade não era estágio, era indicados pelos partidos. A gaúcha Ana Paula Maciel, presa na Rússia, foi indiciada por pirataria. A bióloga, ativista do Greenpeace, pode ser condenada a uma pena entre 10 e 15 anos de prisão. Segundo a Organização Mundial, conhecida pela Defesa do Meio Ambiente, não existe nenhuma prova que sustente a acusação. Ana está em um grupo de 30 detidos que protestavam contra a exploração de petróleo no Mar do Ártico. Os presos são de 18 países, inclusive da própria Rússia, que não aceitam o argumento de que os ativistas se encontravam em águas internacionais. A emergência do Hospital de Clínicas está com um quadro de superlotação extrema hoje. A unidade, que possui 49 vagas, tem 156 pessoas em atendimento, devido à migração de parte dos pacientes do antigo Hospital da Ubra, que teve um cano rompido. A administração do Clínicas informou que apenas os casos de risco de morte estão sendo atendidos e pede que os demais pacientes procurem outros postos e unidades básicas de saúde. Foi lançada hoje, na Assembleia Legislativa, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. A Mostra Tech é a maior feira para jovens cientistas da América Latina. Neste ano, o evento vai contar com a participação de 350 trabalhos feitos por estudantes de 14 a 20 anos que cursam o ensino médio e a educação profissional. Representantes de 28 países vão expor os seus trabalhos. A expectativa é que durante os seis dias de feira, cerca de 35 mil pessoas passem pelos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. A Mostra Tech começa no dia 20 de outubro e vai até o dia 25. A utilização de animais para fins científicos e didáticos deve seguir novas regras. A diretriz foi publicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta é a primeira norma no país que trata com detalhes dos cuidados que devem ser seguidos por pesquisadores e instituições para assegurar a ética e o bem-estar com animais em pesquisas. Garantir que o uso de animais no ensino e nas pesquisas seja devidamente justificado para esses fins. Esta é uma das responsabilidades apontadas pela nova norma, que leva em consideração os benefícios científicos ou educacionais e os potenciais efeitos sobre o bem-estar dos animais. Esse pesquisador vai precisar encaminhar o seu protocolo a uma comissão de ética que vai ajudá-lo como parceiro exatamente nesse direcionamento do uso ético de animais na sua investigação. O status do animal está mudando na sociedade. A sociedade está muito sensibilizada e não aceita mais uma utilização fútil do animal. Por isso que realmente essas diretrizes vêm ajudar o pesquisador, professor e a própria instituição. O texto também destaca a promoção, o desenvolvimento e o uso de técnicas que substituam o uso de animais em atividades científicas ou didáticas. A Faculdade de Medicina Veterinária da URGS é pioneira no uso de manequins, que simulam as cobaias. A tecnologia garante a redução do número de bichos utilizados, além de melhorar as técnicas que atenuam o impacto negativo sobre os animais. Você deixar de tratar diretamente com animais vivos durante todo o curso, isso é prejudicial. O que nós temos feito hoje na nossa faculdade é permitir que o aluno acesse, quer dizer, ele possa trabalhar juntamente com os animais vivos, depois de um longo treinamento, ou com cadáveres ou com manequins, que eu tenho feito esses que eu mostrei para vocês. Então, tudo isso tem feito com que o aluno tenha se preparado muito mais, tenha se qualificado muito mais antes de vir trabalhar com os animais vivos. E assista no próximo bloco! Campanha Federal busca integrar centrais de abastecimento de todo o país no incentivo ao consumo de frutas e verduras.